Salvei, artista independente, tô aqui novamente, segue aqui, ó, Drake's Music, ó, hoje tem música do Coco Chibbo, vai sair às 19h, segura um trecho aí, ó. Eu sou a lua, o contrário do dia, eu sou a noite mais escura, o contrário do amor, sombra ou me escura. Você curtiu? Clica no link aí na descrição ou corre no canal Drake's Music, beleza? Olha só, rapaziada, se você quer, né, aí aprender de vez a produzir na sua casa, essas produções massas aí que eu mostro pra vocês, aprender a mixar, aprender a cantar, os links estão na descrição, beleza? E qualquer dúvida tem um WhatsApp na descrição que você vai tirar sua dúvida comigo mesmo. Todos os cursos aqui, né, você pode tirar dúvida, tem suporte e tal, tirando de violão, se não me engano, beleza? Beleza? Então é isso, vamos agora aqui para o que interessa, que é Asta, Black Clover, do Marquinhos. Play. Eu ia assistir o filme, mano, que saiu, só que eu acho que eu não vou entender nada. O filme tem a ver com o anime ou segue coisas separadas que vai dar pra entender? Eles botam, né, parece um... é tipo um timbrezinho japonês, né? Nossa, bem, bem bonito esse timbre, né, né? E tem tipo um meio que um violino, uma flauta, um som meio mesclado aqui, ó. Aqui na direita. Ó. Parece violino, é violino. Esperava que entrava aqui não, pô. Caramba! Final! Pegando um Lá 4 aqui, na voz plena, né? E aí, cara, ele traz aqui, né, o... Esse jeito dele aqui de jogar as palavras, em vez de o A, ele joga ã, né, assim. E é bem interessante porque projeta ela mais pra trás, onde é a região perfeita pra encorpar, né, essas vogais e também trazer mais punch com mais força nos agudos. Ele faz isso no automático, né, mas é uma estratégia interessante. Ele sempre dá essas pausas no flow, né? É bem característico. Ó, aqui é Drive e Kargira, tá? Eeeeei! Bem Kargira. Essa mistura de trap com rock é tudo, véi. Muito bom. Ó a quebra na batera. Você vê que na hora que entra o refrão, ele dá uma automação aumentando o volume da voz, né? Pra você que sempre que entra o refrão com o instrumental, guitarra, bateria, sente a voz muito baixa, você tem que fazer uma automação de volume mesmo, tá? Entre outras técnicas, né? É do filme, é do filme Black Clover, esse, essa música? Olha a vocal atrás. Apenas dois e vai, que tem o mesmo sonho. Então só me acompanha, que é o voo mais além. Não vou ficar pra trás. Serei rei mago, eu sei. Eu não morrerei, pois sei que posso mais. Esse desagressivo do Marquinha é doido, hein, mano? Às vezes ele faz, né, o screamo melódico, e às vezes ele faz... Ei, faz corde aqui, tá ligado? Na parte de região ali mais média pro grave. E às vezes ele faz o screamo melódico, né? Ele pega a quebra da voz ali, manda a punch de arca e traz aquela... Ei, rasgadona, né? Que parece até às vezes que vai dar uma quebrada assim, né? É muito louco, cara. Quando você joga uma saturação, fica... Olha a calmaria com o violino. Aqui é falso corde, né? Olha distorcido. Aqui é falso corde. Olha o break. Quem fez essa guitarra aqui? O Hiroto? Hiroto. Sonzeira, moleque. Brabíssimo. Como que pode? Bastante ar na voz. Quebradeira, mano. Da hora. Uou! 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 Eu sei que eu vou me tornar o rei mago no final. Uou! 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 Né? Cinco folhas, um demônio. Cinco folhas, um demônio. Do que se trata, mano? Eu, pô, eu fiquei curioso pra assistir. Eu até liguei pra assistir, né? Eu postei no story lá pra vocês verem. Só que aí, eu e minha namorada, a gente falou. Pô, velho, acho que a gente não vai entender nada porque a gente não viu o anime, né? E a gente foi ver o anime e tem milhões de episódios. Então, comenta aí o que você acha de Black Clover. Falou! Tchau, tchau!